A Santa Casa de Curitiba Curitiba é uma instituição que atende 10% da população de Curitiba, do Sistema Único de Saúde, tornando assim uma instituição fundamental para a população dessa cidade. Esse projeto precisa do seu apoio, precisa da sua contribuição para que a gente possa fazer desse nosso ambulatório, que hoje já atende em média 130 mil pessoas por ano, possa oferecer ainda mais, em número ainda maior, esse atendimento para a população de Curitiba. Portanto, eu peço a sua contribuição nesse projeto. Mas só eles sozinhos, sem o financeiro também é meio difícil. Então é muito bom, quem pode, firmas, empresas, cooperar, seria muito interessante. Por mim e por todo mundo, né? Porque a gente não pode visar só a gente, mas necessitado. Obrigada, Santa Casa!